Marolento Marolento Emocionada da tropa Eu creio que ia da bom Foi mais de trinta ligação Querendo saber onde eu to com o teu tom Eu to com o quadro pra ser maridão Uma semana rima na etapa que nega nessa parte Que é chacopensão E nós segredos é saber que é a sensação O daí é a caia em sanidade Tu faz os placas por cima das partes Trofador verificado quer verificar Melhor tu se adiantar lá pra trás da equipe Na cidade norte e a de base Marolento Ela quer viver o momento Pede pra ser violento Vou machucar no talento Marolento Fica na posição Fica na posição Tô taradão qual foi? Parece tua ação posturadinho Fique malvadão Vai pintar modelo ao redor do pai Pro terrier que vai perdão Agora essa vida nós nem quero mais Marolento Ela quer viver o momento Sou maleta nos abrir Foi mais de trinta ligação Querendo saber onde eu to com o que eu to Eu to com o quadro pra ser maridão Uma semana rima na etapa que nega nessa parte Que é chacopensão E nós segredos é saber que é a sensação O daí é a caia em sanidade Tu faz os placas por cima das partes Trofador verificado quer verificar Se eu falo nas letras é verdade Melhor tu se adiantar lá pra trás da equipe Na cidade norte e a de base Mas marolento ela quer viver o momento Pede pra ser violento Vou machucar no talento Marolento Fica na posição Fica na posição Tô taradinho Taradão qual foi? Parece tua ação posturadinho Amém TipTION FIFiii FIFI 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 F essentially